Uma briga entre moradores de rua na Praça Raul Soares terminou mal. Mas não foi por falta de a gente avisar. Não foi por falta do Alterosa Alerta informar. Não foi por falta de nós aqui fazermos papiata, tentarmos até de forma lúdica explicar. Entramos ao vivo com a Etel Correia, entramos ao vivo com o Rafael Martins, fizemos reportagem, mostramos que o nego está construindo casa no meio da rua aqui em Belo Horizonte. Aqui do lado, na subidinha do Arroa, esquina com o contorno, o nego está ali. Eu passei outro dia, em frente a Getúlio Vargas, do lado de uma loja, de uma casa de hambúrguer famosa. Os caras estavam fazendo zip, zip, eco, eco, era 4 horas da tarde. Entendeu? A população de rua dominou mesmo tudo. E aí, como se não bastasse, um rapaz que foi preso esfaqueou outros dois homens que tiveram que ser socorridos para o pronto-socorro do Hospital João XXIII. Quem fez essa reportagem para a gente é o Rangel Faula. Mas você que está em casa, pelo Facebook, vai conversar comigo. Como é que está na sua rua, no seu bairro, na sua cidade, os moradores de rua? Vem comigo, Minas Gerais. A primeira discussão na tela do Otelosa Alerta. Vem. De acordo com a polícia, tudo indica que os três homens que brigaram estavam bêbados e drogados. Tiago Felipe da Costa, de 23 anos, deu várias facadas em Wellington Ramos, do nascimento de 37, e também em Samuel Tomás. Os dois feridos foram levados para o Hospital João XXIII. O autor dos golpes foi preso e encaminhado para a Ceflan. O Elton, uma das vítimas, disse à polícia que não é morador de rua e que é vendedor de balas, que estava voltando para casa na hora da confusão. Segundo a PM, os três envolvidos têm passagens pela polícia. A Praça Raul Soares já é conhecida como um dos principais pontos de moradores de rua em Belo Horizonte e está cada vez mais cheia. Eles dormem e também passam o dia na região. Levam cobertores, papelão, carrinhos e até tomam banho aqui. Veja este homem. Ele se aproxima da fonte, molha as mãos e depois dá um mergulho. Começa a se lavar e ainda dentro da água fica brincando com um colega de praça. Os moradores de rua ficam também nas portas das lojas no entorno, com carrinhos e muita sujeira. Quem mora e passa por perto reclama e diz que o principal incômodo é a violência. Tem que ter fé, porque o que pode fazer? Nós não podemos fazer nada. A gente fica numa insegurança muito grande, né? Essa praça foi reformada um monte de vezes, entendeu? Reforma, volta esse pessoal todo pra cá de novo. Eu acho que eles têm culpa de imediato pela atitude que eles tomaram, entendeu? Mas também tem todo um outro acúmulo da estrutura de trás. Os abrigos que não funcionam, a polícia que repreende apenas, a sociedade que renega a condição dela própria, entendeu? A PM diz que esse tipo de briga envolvendo moradores de rua na Praça Raul Soares está cada vez mais frequente. No caso da polícia militar, a gente atua naqueles problemas que estão diretamente ligados à desordem pública. E no caso de algumas ações que são necessárias com a prefeitura, nós também atuamos com ela, mediante até mesmo a orientação do Ministério Público de uma ação conjunta, junto à prefeitura e junto com outros órgãos que estão ligados à situação das pessoas em situação de rua. Ô Minas Gerais, o problema é tudo é o seguinte, deixa eu falar com vocês. Nós estamos entrevistando sempre a polícia militar, que na verdade é, obviamente, por força do disposto no artigo 144 da Constituição Federal, a força ostensiva, aquele que vai na frente, aquele que vai bater de frente, na verdade, explicando pra você, com os problemas que estão no dia a dia, que estão na rua, os problemas sociais. Eu pergunto o seguinte, com todo o respeito que tenho a vossa excelência, mas eu, obviamente, não devo obrigação a nenhum dos senhores, além da educação e além do limite do bom senso e do razoável. Pergunto, senhores, os promotores de justiça que merecidamente passaram no concurso público e que hoje estão engendrados nas suas funções, ocupando os seus cargos, as suas funções de promotores de justiça, com a responsabilidade, com a atribuição, porque eles não têm competência, competência que tem a juiz, com a atribuição de cuidar da população de rua, do cidadão do ponto de vista social, humano, sócio-humanitário, o que é que os senhores têm feito para poder, digamos, obrigar ou ajudar o poder público municipal a cuidar, eu não digo nem dos que estão aí, não, é de políticas públicas para evitar que a população de rua aumente e aumente muito. O que é que os senhores promotores de justiça estão fazendo? Vou trocar de câmara, Milton Ribeiro, para trocar de cobrança. O que é que a Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais, eu realmente não sei quem é o presidente dela, mas quem quer que seja, até bom que eu possa dizer, me referir a ele de maneira institucional, o que é que o presidente da Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa de Minas Gerais está fazendo para ajudar ao poder público estadual e, por consequência, o municipal a desenvolver programas e projetos de atendimento à população de rua, visando, sobretudo, retirá-los da rua e colocá-los em algum lugar adequado. Vocês sabiam, e aí eu vou fazer uma denúncia muito grave aqui, o deputado Cristiano Silveira? Excelência, seja bem-vindo, o deputado Cristiano Silveira é o presidente da comissão. Deputado, o senhor está com a palavra quando o senhor quiser, tá? Qual é o projeto, qual é a medida, qual é o assunto, qual é o tema, qual é a vertente, qual é... Mas não, por favor, deputado, não me venha com audiência pública como remédio para solucionar isso. E nem me venha dizer, com todo respeito que tem a eloquência do senhor, nem me venha dizer que primeiro temos que discutir para depois resolver. Não, problemas dessa natureza, nós não agimos com discussão, nós agimos com pontualidade. A discussão vem depois. Primeiro, nós temos que retirar as pessoas da rua, dando a elas, obviamente, o binômio, o binômio de cidadania e operacionalidade. Eles precisam sair da rua com cidadania, mas precisam ser empregados em algum lugar, e não é no sentido de emprego, trabalho, não, colocados em algum lugar, para, se for o caso, recuperar a questão da saúde mental, para recuperar a questão da saúde do vício, a evasão do vício, os adictos do vício. O senhor sabe o que eu estou dizendo, deputado? O senhor sabe o que eu estou dizendo? O que foi feito de concreto pela Assembleia? Iniciando 2017, o que é que foi feito de concreto? Das duas, uma. Se o senhor disser para mim que... Prepara as imagens para mim no copião. Se o senhor disser para mim que não foi feita medida concreta nenhuma ainda, eu vou dizer que vocês realmente estão sendo, no mínimo, prolixos... Vou falar difícil, né? Estão sendo, no mínimo, falastrões no sentido de encher a agenda da Assembleia com audiências públicas, que, ao final, não dão em nada. Se essa for a atitude da comissão. Agora, se o senhor disser para mim que está fazendo alguma coisa, eu vou dizer que esse alguma coisa é ineficaz, porque as imagens estão aí. Olha lá, o cara vai lavar agora, vai tomar banho, no meio, olha lá, pulou, brincou, vai lá, o outro brinca. O Cidadão é o clube, é o clube de BH, é a Praça Raul Soares. É o clube. Eu fico impressionado, né? E eu fiz postagem agora há poucos minutos na nossa rede social Instagram, questionando justamente sobre isso. Eu fico impressionado com vocês. É o seguinte, a população que sai do centro da cidade e que vai para o nosso querido Barro Preto, que pretende se revitalizar, que busca a revitalização, que busca a retomada do crescimento do ponto de vista do comércio, tem que passar por aí, se não vier da Amazonas, se não é da parte alta, por exemplo, da do Gutierrez. Tem que passar por aí, pela Amazonas, parte de baixo, subir para atravessar a Praça Raul Soares e chegar na Augusto de Lima. Esse ponto aí está tomado por populares que têm como histórico ser... Olha lá, está lavando o badalo, população de rua. É, ué. Está lá lavando as partes. E lavando as partes para minha filha ver, para meu filho ver, para minha esposa, para sua esposa, para o marido, mulher, está lá. Ah, só em mim, meu tio. Vai em mim. Ah. Tiagão, troca a trilha aí para o apresentador que ia fazer uma piada de mau gosto. Vem aí para mim. Vem dia em 45. Não, não vou dançar não, diretor. Eu vou só fazer o seguinte. Ah. Eles são pessoas abandonadas pelo poder público. Ah. Elas são pessoas que estão à margem da sociedade. Elas são pessoas que vão ser objeto de estudo por parte dos conselhos regionais. De mimimi, mimimi, mimimi. Pode escolher. Ah, eles são pessoas que vão ser objeto de análise das audiências públicas nas câmaras de deputados e vereadores. O que vocês fizeram de prático, gente? Aí, eu estava ouvindo... Pode tirar, Tiago. Volta para a nossa trilha padrão. Eu estava ouvindo um comentário aqui agora do Boêmio falando o seguinte. Lá em São Paulo, a Defensoria Pública do Estado de São Paulo, a Defensoria e o Ministério Público de São Paulo estão dizendo que a ação da PM foi truculenta. Parecia ditadura. Tirando as pessoas lá da Cracolândia. Eu tenho a solução para isso. Viu, Tom? Vamos fazer aquele negócio? Pedi 46? Eu tenho a solução para isso. Ó. Eu tenho a solução para isso. Eu tenho a solução para isso. Acordou? Eu tenho a solução. Vai no Rio Grande do Norte. Casa de pesca. Nas barraquinhas campeã. Vai lá, compra a barraquinha. Se você for levar só um, se você for levar só um, só for tirar um da rua, compra para dois. Você e ele. Se for para levar mais de um, vê se dá para fazer um desconto. Se for o caso, fala com a loja. Eu vou fazer até uma permuta aqui, Cotterosa. Eu arrumo uma 100. Mas você tem que levar o cara para a sua casa. Você tem que pôr o cara para poder dormir na sua casa. Porque não é digno, não é cidadão. Você falar que ele tem que dormir na rua. Vai morar com o cara, meu velho. Hein, os senhores que defendem isso aí. Não, a responsável é do Estado. Então, deixa o Estado agir. Se o Estado está agindo de acordo com a resposta que ele recebe, não dá para poder me entregar uma flor para um cara dopado, doido, que vem de lá para cá com a pedra na mão. Ele tem que tomar a bordoada mesmo. Sossegou o leão, depois você pega ele e joga na jaula. Aí, acabou. Stanley, isso aí é limpeza urbana. E tem outra. São gente me criticando aí, tirando a rede. Leva para a ponte da sua casa, filho. Epa! Hein? Você quer resolver isso? Aham. Meio dia 47. Atenção, população de rua. Estou com o endereço sensacional para vocês poderem ficar. Dois. Eu tenho dois endereços maravilhosos para vocês. E tenho certeza que vocês receberem o mesmo tratamento do MST, vai ter até pão com mortadela e banheiro químico, eu sei lá. Primeiro, como é que chama aquele lugar lá, aquela avenida da Ventura Norte lá? Do bairro, Vale Verde, né? Onde é que fica a cidade administrativa? A MG, linha verde. Olha só o endereço que eu vou te dar, cidadão de rua. O bairro é o Serra Verde. A linha é a MG10. Ó, quatro pistas de acesso. Ó, vai pegar ali a... Deixa eu ver lá. Ah, Cristiano Machado. Do lado esquerdo tem o Shopping Estação. Vai passando. Ali tem a Faminas. Vai passando. A gente senta em quatro pistas. Linha verde para você. O bairro Serra Verde está aqui. Chegou, passou por um túnel chamado Oscar Niemeyer. Hã? Não é qualquer lugar, não. Passou no Oscar Niemeyer, pronto. Você chegou no paraíso. É a cidade administrativa. O vão central, por exemplo, é um espetáculo. Espaço à vontade, grama verde, tulipas e orquídeas plantadas na horizontal, na vertical. Né? Mas não é para ir para o bairro Serra Verde, não. Bairro Serra Verde. Não vai para o bairro Serra Verde, não. Vai para a cidade administrativa. Lá tem capivara, tem lagoa. Entendeu? Lá tem orquídeas plantadas, cultivadas. Tem grama... Tem lugar para os seus cachorros brincar, correr. Né? Tem lanchonete, para você poder sentar lá. Tem uns bancos de pneu, que é todo mundo lá, esse negócio de meio ambiente legal, numa boa. Tem até gente para dar esmola para vocês lá, se quiser. Mas tem outro lugar melhor também. De repente está difícil pegar o ônibus, que não tem dinheiro. Daqui até lá é longe. Praça. Como é que chama a praça aí da Assembleia? Hã? Na Rodrigues Caldas, Praça da Assembleia, recém reformulada, recém reformada, com espaço. Aí o pessoal fala assim, Stanley, mas nós caminhamos lá. Mas tem gente que caminham numa praça, vai se convive com os caras. Entendeu? O pessoal está falando que lá já tem mendigo. Qual deles? Aqui a gente fica do lado de dentro ou do lado de fora? O pessoal do Facebook está assim, Stanley, lá está cheio de mendigo, mas só tem 70 e poucos que eu sei. Tem até no prédio daqui e tem no prédio de cá. Aí o povo está assim, não é mendigo não, Stanley, é ladrão. Não, então deixa o assunto. Para, vamos mudar o assunto aqui. A questão é a seguinte, a questão é a seguinte, nós estamos convivendo com a população de rua e nenhum dos senhores, está todo mundo no Facebook, todo mundo postando no Instagram, foto de deputado no Instagram. E não é assustado não, é tirando foto. Foto de vereador no Instagram. Todo mundo assim. Agora, correr atrás de resolver o problema do pessoal na rua, não tem ninguém. Não! Tem sim, Stanley. Então traz pra mim, velho. Chega aqui, não precisa... A porta tá aberta aqui, ó. A porta alterada fica aberta. Do meu programa fica aberta. Chega aqui, entra aqui, eu te dou o microfone na hora, você vem e fala que eu tô mentindo, eu sou, mas só vale o projeto feito e executado com um bato de hoje pra trás. Seus inúteis. Né? Medir 51. E o pessoal fica falando que eu sou... Ô, Isabel, dá pra você colocar uns negócios mais lé pra mim, não? Sei lá, oncinha pintada, zebrinho de cara, cori peludo. Né? Sei lá, o gato subiu na árvore, tem assim? Tem jeito, então? Ah! E aí?